Bom amigos internautas, estamos aqui no clube 15 de novembro, realizando a escolha das soberanas do município de Sertão Santana, evento que ocorre de dois em dois anos. Estamos aqui com a presença da segunda princesa Ariane, primeira princesa Luísa e a rainha Bruna, que estiveram à frente aí durante dois anos como soberanas do município. Agora nós vamos estar conversando com essas princesas para ver como foi ficar à frente dessas atividades. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ariane Santana e eu tenho 16 anos. Comecei o rio com 14 anos. Desde então eu tive muitas experiências que me trouxeram muitas oportunidades, tanto de conhecer pessoas como de estar representando o nosso município e sendo muito bem acolhida sempre, tanto pelo prefeito Sérgio Taipke e pelo atual prefeito Luís Taipke e de todos os profissionais cuidando da gente. Boa noite. Meu nome é Luísa, tenho 18 anos e representar Sertão para mim foi uma experiência maravilhosa e tenho um sentimento de gratidão enorme por esse lindo município que nos acolheu tão bem como soberana. Boa noite a todos. Me chamo Bruna Pato e tenho 18 anos. E ser soberana do município de Sertão Santana me trouxe, além de muitas oportunidades, muito aprendizado e muita evolução como pessoa. Sou muito grata por tudo, principalmente as meninas que estiveram ao meu lado durante esses dois anos, com muito comprometimento. Obrigada.